Oi galera, venho trazer aqui mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal se vocês gostam desse tipo de vídeo já vai deixando um like e compartilha esse vídeo para os amigos de vocês estamos rumo a 4 mil inscritos, vamos bater essa meta aí pra nossa família crescer e antes de mais nada, me segue também lá no Instagram pra você estar vendo essas fotos que a gente vai fazer hoje aqui com vocês, tá certo? Então vamos para o vídeo! Bom galera, o vídeo de hoje é montando um mini cenário em casa com as coisas simples que você tem em casa eu tirei a foto da minha irmã, vou tentar deixar algumas fotos dela aqui eu tirei essa foto da minha irmã e ficou top, eu montei aqui mesmo em casa e agora eu vou estar ensinando pra vocês e vamos pegar os materiais, passo a passo eu vou estar ensinando pra vocês Bom galera, a gente vai precisar de pouca coisa, tá certo? Eu vou estar usando essa fita aqui, não sei se vocês sabem, ela é a fita dupla face se não me engano é isso, ela cola dois do lado e como vocês estão vendo já tem algumas aqui que tem uma coisa colada aqui, então já vou utilizar não precisa nem gastar tanto, isso aqui é da minha irmã, ela esgana a minha cabeça, eu só gasto tamanho então já que tem esses daqui colado, então não vou precisar, vou colar só mais um pouquinho aqui mais um pouquinho aqui e o que a gente vai precisar mais agora você pode estar utilizando a cor que você quiser se você quiser um fundo branco, você coloca branco, um azul, vai ficar da sua preferência eu vou estar utilizando esse vermelho aqui, ó eu vou estar utilizando esse vermelho aqui e agora a gente vai montar, tá certo? bom galera, que nem eu falei pra vocês que já tenho colado, essas fitas já estavam coladas aqui então vou colar só mais algumas aqui e colar aqui também, tá certo? vou aqui abrir um pedacinho, tá vendo? ela cola super ótima essa fita, galera vou colar só uma aqui tá vendo? e colar só mais outra aqui pronto bom galera, agora a gente vai colar aqui esse pano agora vamos ver se vai segurar, mas provavelmente vai segurar porque essa fita é muito, muito boa então a gente agora vai colar esse pano aqui deixa eu virar esse pano aqui eu vou colocar mais embaixo, tá vendo? mas já vai ficar outro, não pode ter certeza aqui já tem uns colados aqui pronto galera, tá colado vou pegar só mais um pouquinho pra colocar aqui porque ficou caindo e outro pedacinho pra colocar aqui e já volto bom galera, eu terminei de colar e ficou assim eu vou tirar aqui da hanglight pra mostrar pra vocês tá certo? ele ficou assim, todo coladinho deixa eu tirar aqui agora pra mostrar pra vocês pronto ficou assim e vamos continuar aqui bom galera, depois de ter colado tudo vocês ter colocado aqui o pano ou um TNT alguma coisa do tipo assim pra vocês fazerem da cor que vocês quiserem agora eu vou pegar um puff não sei como vocês chamam ele mas eu vou mostrar pra vocês, certo? bom galera, já tô com ele aqui sentado deixa eu tentar baixar aqui pra vocês verem ó tô aqui com ele já e olha como fica bom até pra gravar aqui o vídeo aqui pra vocês tá vendo como fica bom? aí você pode tá escolhendo aqui da cor que você quiser se você tiver aqueles pisca aquelas luzes você pode tá colocando vai ficar aí a critério de vocês tá certo? pode colocar alguns adesivos aqui alguma coisa do tipo mas a gente não vai fazer desse jeito hoje a gente vai agora continuar com aqui com as coisas, certo? vou mostrar aqui agora pra vocês direito bom galera, eu coloquei tá vendo ele assim vou tirar aqui e rodar a câmera pra vocês verem melhor bom galera, tá assim já tá vendo? tá o puff aqui ele tá aqui gente, eu tô pensando em colocar uma dessas plantas que tá aqui, ó o que é que vocês acham? vou colocar aqui bora ver como vai ficar galera, eu acrescentei essa planta aqui que eu não sei o nome dela mas eu coloquei ela aqui tá aqui a gente já já vai tá tirando as fotos não vou acrescentar mais nada a ring light tá ali pra ter uma boa iluminaçãozinha, né? na foto vamos agora trocar de roupa pra ver como essa foto vai ficar pronto agora tudo pronto aqui assim que esse vídeo terminar corre lá no meu Instagram não esquece que essas fotos que eu tenho aqui vai tá lá me acompanha lá no Instagram também eu posto muitos stories vou deixar a caixa de perguntas lá pra vocês tá me acompanhando lá também pra tá trazendo perguntas de lá pra cá tá certo? então me segue lá pra vocês terem acompanhando a minha plantinha tá aqui galera deixa eu tentar dar uma rodada pra vocês verem aqui e olha onde ela tá aqui deixa eu mostrar pra perto aqui pra vocês verem ela tá aqui e vamos agora vamos agora trocar de roupa pra gente ver como essa foto vai ficar e não vai ter como eu mostrar assim eu tirando as fotos e outro sei lá gravando porque tem um só um a gente vai ter como mas de distância eu vou mostrando pra vocês tá certo? vamos lá trocar de roupa pronto galera já tô aqui deixa eu mostrar aqui pra vocês não sei se vai dar mas deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais pra trás deixa eu subir aqui em cima pra isso e eu já tô aqui com a minha bota tá vendo? vamos ver como esse vídeo vai ficar aí essas fotos aqui galera tá dando pra vocês verem melhor agora e aí bora ver como essas fotos vão bora ver bora ver como essa foto vai ficar e vamos agora tirar as fotos tá certo? galera já terei as fotos tá lá no meu instagram vou deixar aqui algumas pra vocês essas que vocês viram aí e tem outras que tá lá no instagram tá certo? então me segue lá pra vocês tá vendo as fotos as fotos foi tão top que até aqui o cenário caiu mas o vídeo foi isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostou deixa o like compartilha e até o próximo vídeo tchau 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 tchau